Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Tá curtindo, viu? É o sector no comando, mano, velho. Puxa da direita pra baixo, vamos puxar. Isso, olha a câmera. Ah, moleque, puxa mais, ó. Olha a câmera. Ah, levanta o trapo. Boa, garoto. Tá curtindo? Ó, puxa esquerda agora. Chama, pai. Chama, olha a câmera. Chama, pai. Ah, moleque, levanta os braços agora. Parabéns, mano. É nóis. É, que bom. É, que tá bem, garoto. Ah, esse aí, maluco. E aí, meu irmãozinho? Doideiro demais. Ah, garoto, a mão aí, levanta aí. Fala aí, Adinho, como é que foi a segunda vez, irmão? É, louco demais. Louco? Melhor que a primeira? Os dois é top demais. Agradece, maluco, aí ó. Te trouxe sem salvo. É nóis, meu mano. Chega aí, Maikinho. É isso aí. Obrigado pelo salto, rapaziada. Show de bola. Valeu. Valeu, Maikinho. Valeu. Valeu.